Ah, meu Deus, meu Deus, ah, mentira, essa porta deve tá trancada, porque ele saiu pra atrapalhar, tá pulando o arbusto, tá pulando, peraí, tem uma faranta ali, talvez ali a porta esteja perto, ai não, é muito longe, peraí, vai, foi, dá pra escalar, peraí, tá sim, é isso, eu não pude pensar nisso, só isso já tá servindo por um ano inteiro de malha, pra mim malhar, uou, depois dessa, realmente, eu tenho certeza, que eu tô muito bem, e não preciso assistir a do dourcido, eu tô livre, eu tô livre, tá, agora, peraí, 11 da manhã, ele volta, 11 ou meio-dia, e eu acho que eu sei, eu acho que o vicinho misterioso, que é meu primo atuativo, sabia da verdade o tempo todo, eu acho que eu sei quem é, meu irmão, se tudo estiver certo, eu só preciso voltar na casa do meu afobre, agora, tá na hora de reviver o passado, a casa do meu avô, ela tá pra vento, quem será que vai comprar essa casa? nossa, quantas lembranças, eu lembro que, eu e meu avô sentávamos aqui, jogávamos esse jogo, eu vou jogar só uma partida, eu lembro que a gente ficava jogando, pronto, vários tempos, eu lembro que era muito divertido, enquanto eu canhava, eu canhava muito, mas muito prafo, ai ai, muito bom lembrar, que não fos meu canto, bons tempos, mas agora, eu vou fazer o que eu vim fazer, de Fiertate aqui, aqui tem uma pá, e agora, eu lembro que o vizinho misterioso, sempre enterrava, eu lembro que eu vi uma vez, um vizinho misterioso, enterrar uma mala, e eu achei, que ele estava escondendo, as roupas do tigre, e por isso, eu falei para a polícia, só que ele não era o tigre de verdade, ai eu tive que ir para a Brookhaven, mas, e ele disse, que era uma coisa de família, e se eu desenterrar essa mala, e ver o que tem dentro, talvez pode ser, algo da minha família, lembro que foi mais ou menos, por aqui, lembro que ele enterrou, hoje foi um dia, atrapalhoso, e aí, eu sempre soube que o primo do Leo estaria vivo, o meu primo está vivo, peraí, e se isso tem a fim, eu consigo, descontar tudo aqui, precisa enterrar, precisa enterrar, agora eu vou achar, peraí, lembra, lembra, ele enterrou por aqui, peraí, deixa eu lembrar, sim, oi, oi, tudo bem, por que você estava, enterrando no seu jardim, eu lembrei, um vicinho misterioso, enterrou aqui, uma mala, o que que será, que tem dentro dela, o que você estava sendo aí, como você fugiu, você já pensa, que vai fugir de mim tão fácil, o que que tem nessa mala, eu tentei, evitar, que fosse o seu fim agora, mas não tem jeito, sobe, volta aqui, eu sou muito esperto, tá, aí não, não pode ser, adeus, é, a gente pode conversar, não, não podemos, você pensa que irá fugir, mas não vai, a caça do meu forno, eu vou pra lá, eu acho que lá, eu vou estar seguro, agora tá na hora, vou abrir a mala, peraí, é um papel aqui dentro, não, não é um papel apenas, é a confirmação, a adoção, o filho do tigre, então, e aqui diz, que o filho do tigre, é meu irmão, mais novo, por isso que o tigre diz, irmão, então, o filho do tigre, não é filho, filho dele, meu pai, putou a gente pra toção, porque meu pai, não tinha condições, e aí, eu fui atotar, tudo pelo amor, e ele, foi atotar, tudo pelo tigre, o filho do tigre, é meu irmão, chega, chega, chega você, que história é essa, que o kitsune é meu irmão, o que você tá falando, por isso que você, não quis acabar comigo, você não quis acabar com o irmão, fala a verdade, você atotou, não é, ele não é seu filho, é verdade, e agora que você sabe de tudo, eu não vou ter pena de acabar com você, e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto